Toda semana a gente faz uma reflexão sobre os assuntos que passaram, né? E os assuntos meio que estão por vir, que a gente conversa. E semana passada eu debati algumas coisas sobre velhofobia e tudo mais. E essa semana a gente teve algumas notícias, inclusive hoje. Na verdade eu não ia gravar esse vídeo hoje, mas devido à velocidade que as notícias chegam, eu acabei gravando isso. E isso é conteúdo relevante para o norteamento do que a gente vai viver nos próximos dias e provavelmente nos próximos meses. Então, o primeiro ponto. Hoje começa a inscrição do Enem. Muita gente falou que o Enem não iria acontecer, muita gente falou que o Enem iria acontecer. Na verdade a inscrição começou, mas a gente não tem a certeza de que vai ter a prova do Enem. O SAT, que é o concurso americano para a qualificação dos estudantes, ele vai ser feito totalmente online. Com, obviamente, recursos de criptografia, com recursos de identificação, com uma série de coisas para garantir a segurança e a indoneidade do processo. Então, seria o equivalente ao nosso Enem, mas é um pouco diferente, porque o nosso Enem é único. O SAT, ele nos Estados Unidos, ele acontece sempre que você concluir um estágio. Seria o equivalente você terminar isso no Ensino Fundamental 1, depois no Ensino Fundamental 2, no Ensino Médio e assim sucessivamente. Então, essa questão da matrícula, a inscrição no Enem e tudo mais, está sendo motivo de muito comentário, porque como é que vai ser feito esse Enem se a gente não teve aula efetivamente em 2020, né? Mas aí também, ao mesmo tempo, tem. E essa geração de pessoas que vão ser profissionais, elas vão perder um ano da vida delas? Mas também, como eu vou ter profissionais adequados se eles não têm a formação e conhecimento adequado? Eu acho que realmente, e isso agora é uma opinião pessoal, que a gente devia realmente repensar essa questão do Enem para ser de uma outra forma. Para o acesso à universidade vai ter que acontecer, mas tem que ser de outra maneira. Até porque tem outro detalhe. As universidades federais e as federais rurais estão com seus cursos paralisados, ou seja, o semestre 2019.1 não aconteceu e nem vai acontecer agora, talvez comece em agosto. Então, 2019 não, minha gente, 2020, desculpa. O semestre 2020.1 e o 2020.2, Deus sabe quanto vai começar. Então, a coisa está meio nebulosa. Junto a isso, a gente tem a questão do lockdown, que num vídeo eu falo detalhadamente sobre isso. Eu sei, vocês assistam lá, se vocês interessarem, que é a quarentena compulsória, a quarentena obrigatória. O Ministério da Justiça e o Supremo Tribunal Federal concordaram nesse caso de solicitar o lockdown. Entretanto, aqui em Pernambuco não foi aprovado, então a gente não vai ter lockdown. Mas, hoje, aliás, hoje não. Nesse instante eu li uma notícia sobre o que chama de rodízio. E que rodízio é esse? Rodízio de veículos. As placas que têm final número par, elas só poderiam sair em dias pares. E as placas com finais em números ímpares só podem sair em números em dias ímpares. Isso começa a partir de sábado, dia 16. Na minha opinião, e esse vídeo é realmente de opinião pessoal, eu acredito que isso é um prenúncio de um lockdown. Porque o governo estadual percebeu que fazer um lockdown foi muito impactante. A simples notícia de que o Ministério Público solicitou, já deu muito pano para a manga. Então, eles deram uma ré, mas a gente percebe que há uma grande necessidade de lockdown, porque as pessoas não obedecem ao isolamento social. Como eu disse, quem tiver mais curiosidade sobre o assunto, o vídeo não é sobre o lockdown hoje, então vocês vão para lá. Então, ainda temos a questão, além do Enem, além do Rodízio, nós temos também a questão relacionada ao auxílio emergencial. Saíram as datas da segunda parcela e saiu também a aprovação para que não sejam apenas três parcelas, e sim um número superior, que não tem previsão de acabar. E vamos combinar, o Brasil não tem um histórico de previdência social, e nem de auxílio social, né, nesse nível de R$ 600,00 e R$ 1.200,00, dependendo da sua categoria. Na minha opinião, como sempre, como eu estou enfatizando hoje, acredito eu que isso é um sinal de que nós teremos um lockdown ou algo semelhante, e que teremos sim, e não temos nenhuma previsão de cuidados com relação ao coronavírus. Então, como se diz por aí, em tempos de coronavírus, acho que está ficando até chato dizer dessa forma, mas é a forma mais adequada de se dizer, a gente já está percebendo que pequenas atitudes do governo, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, demonstra isso. Então, quando o governo coloca um rodízio, ele está meio que dizendo a gente que daqui a pouco vai ter que ter lockdown se a gente não tomar as providências. Quando o governo federal aprova no Congresso e em outros lugares a questão do auxílio emergencial indefinida, o número de parcelas, também se denota que tem um problema nesse aspecto. As aulas também já foram ditos que não têm retorno imediato. Então, a gente começa a ter alguns problemas relacionados a isso, porque as pessoas estão assistindo online. E é aí que entra um terceiro ponto. Eu li muito, assisti muita coisa hoje pela manhã, e me deparei com inúmeras pessoas falando sobre inúmeros assuntos, e um deles é sobre como está sendo essa questão das aulas online. Tanto do ponto de vista do professor, quanto do ponto de vista do aluno. Eu queria ver os dois para entender como isso funciona. E aí me deparei também com o ponto de vista dos pais. Muitos pais se encontram, inclusive, muito desesperados, porque não sabem dar o suporte necessário para os filhos. Os professores não têm a infraestrutura. Eu, ainda bem, graças a Deus e graças aos meus esforços, eu tenho uma infraestrutura em casa que me permite gravar aulas, me permite editar vídeos, me permite ter o sossego necessário para fazer os estudos, etc. Mas a gente sabe que a realidade das pessoas não é assim. Eu tenho uma internet de qualidade para poder ter velocidade para fazer isso. Então, para vocês terem uma ideia, isso leva muitas horas e tudo mais, como eu já comentei em outros vídeos. E para assistir aulas não é diferente. Precisa ter uma internet de qualidade. Para você ter uma ideia, se você tem uma internet de 2GB, você, no máximo, vai assistir 4 vídeos de 15 minutos. Então, isso é muito pouco, né? Para você assistir todas as aulas online. Então, se você não tiver um Wi-Fi, como é que você vai fazer isso? Então, me imagino como seria essa situação. Eu conversando com uma pessoa agora há pouco, e nós conversamos muito sobre isso, e ela é muito jovem, tem 16 anos, e a gente falando sobre as aflições dela, as aflições que as quais eu participo, já tive quando eu tinha a idade dela e tenho ainda hoje. E eu falei para ela que muita gente entra no estado de negação justamente porque não quer encarar essa realidade tão horrível. Então, o governo federal, o poder executivo, ele tem que tomar providências mais enfáticas para que garanta o futuro das pessoas. Não só o futuro dos jovens, o futuro dos adultos, o futuro das empresas. E a gente tem que levar isso em conta. É obrigação de quem está no poder resolver essas questões, e isso é muito complicado. Muita gente prefere não saber. Eu até falei num vídeo anterior, na semana passada, que a gente não pode entrar num processo de negação, porque a gente vai se expor a muitos riscos. Mas também a gente não pode entrar num processo de enlouquecimento, de desespero. A gente tem que saber medir isso para manter, obviamente, a nossa sanidade mental e saber lidar com essas questões. Até porque é muito difícil se manter motivado, dadas as circunstâncias de tudo que está acontecendo. Então, a gente deve refletir sobre esses aspectos. Então, eu queria falar com vocês sobre isso, queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre a questão do Enem, sobre a questão do Rodízio, sobre a questão da segunda parcela, para a gente entender como isso está funcionando e como isso atinge vocês. Então, se vocês puderem, coloquem aí nos comentários para a gente entender melhor.